Pra esse oferta eu chamo a atenção dos senhores, esse é o churrasco do milhão, bebê! Aô, meu povo bom, os meninos bons chegam! Me desculpe a ansiedade, mas o que cês tão fazendo? Eu só queria saber se já tem alguém bebendo Me desculpe a ansiedade, mas o que cês tão fazendo? Eu só queria saber se já tem alguém bebendo E já são quase cinco e meia e a sede tá aumentando Os botecos tão abrindo e os escritórios tão fechando Vocês não me levem a mal, me levem pra tomar uma Companheira, companheira e fiada puta, fiada puta! Me desculpe a ansiedade, mas o que cês tão fazendo? Eu só queria saber se já tem alguém bebendo Me desculpe a ansiedade, mas o que cês tão fazendo? Eu só queria saber se já tem alguém bebendo Eu ando bebendo pouco, são só dois dias por ano Quando é meu aniversário, quando não é já acordo tomando Já que hoje é sexta-feira, eu não vou pra minha cama Declarado oficialmente, aberto o fim de semana! Me desculpe a ansiedade, mas o que cês tão fazendo? Eu só queria saber se já tem alguém bebendo Me desculpe a ansiedade, mas o que cês tão fazendo? Eu só queria saber se já tem alguém bebendo Me desculpe a ansiedade, mas o que cês tão fazendo? E eu só queria saber se é só os meninos bons que tão bebendo Me desculpe a ansiedade, mas o que cês tão fazendo? Eu só queria saber se já tem alguém bebendo A Asmini no Pão! A Asmini no Pão! O churrasco do milhão! Explodiu, bebê! Valeu!